Pedi até que o nosso cinegrafista José de Arimatéia Rodrigues mostre detalhes aqui dessa motocicleta e o que aconteceu com ela foi o seguinte, a polícia militar estava realizando rondas ostensivas na madrugada de hoje em trize dela do Vale e observou que um elemento estava pilotando esta motocicleta em atitude suspeita e começou a fazer um acompanhamento tático em um determinado local no bairro Aeroporto, precisamente na Rua da Salvação o indivíduo que estava com a motocicleta pulou da moto e saiu fugindo a pé a polícia militar continuou acompanhando o elemento na intenção de abordá-lo quando de repente ele fez menção de que iria puxar algum objeto da cintura o policial pensou que se tratava de uma arma ou uma arma branca ou uma arma de fogo e foi realizado um disparo de alerta e o elemento continuou fugindo logo na sequência, na intenção de pará-lo, o policial efetuou um disparo em direção à perna do indivíduo, o tiro pegou de raspão o elemento foi conduzido, levado para atendimento hospitalar e em seguida trazido aqui para a 14ª Delegacia de Polícia aqui da cidade de Pedreiras, Delegacia de Polícia Civil para que o delegado possa tomar as providências cabíveis um indivíduo que estava conduzindo o veículo, ele desobedeceu uma ordem de parada da polícia militar e também parece que ele fez um gesto de puxar algum objeto e a polícia militar no intuito de tentar cessar essa possível agressão efetou um disparo e, salvo engano, atingiu de raspão a perna dele essa situação será avaliada ainda durante o dia de hoje pela delegada plantonista, que é a doutora Silvana e, se houver autuação, o procedimento será encaminhado ainda hoje para a Justiça também Delegado, vale ressaltar que a polícia militar, quando pede para alguém parar tem que ser obedecido Na verdade, quando qualquer autoridade policial determinar que o cidadão faça algum ato é imprescindível que o cidadão obedeça na verdade, essa situação é para gerar segurança para o cidadão, para os policiais para as pessoas que estão próximas Não adianta desobedecer uma ordem porque só termina se complicando, vindo até a delegacia, tendo dor de cabeça quando, na verdade, a situação poderia ser resolvida pacificamente